Não tá fácil pra Emily conviver com o resultado de um procedimento no nariz. Só agora, um ano depois, ela resolveu expor o drama pessoal nas redes sociais. Esta era eu. E essa sou eu agora. O vídeo, com mais de 4 milhões de visualizações, foi a forma que a modelo de 26 anos encontrou pra alertar as pessoas sobre um procedimento no nariz, a rinomodelação definitiva. Eu tinha um ossinho no nariz e era preciso lixar. Ele fez o primeiro procedimento, onde ele mexeu na minha ponta e a minha ponta já tinha cicatrizado, caída. Foi onde eu errei também de ter procurado ele novamente pra refazer o procedimento. Ele, na hora de puxar aqui um ponto do meu nariz, ele puxou e rasgou. Foi como ele cicatrizou pra dentro, deformando aqui também. Uma rinomodelação definitiva chega a custar até 2 mil reais. Por causa do procedimento mal sucedido, Emily não conseguiu mais trabalhar como modelo. Ela teve depressão e, de tanta vergonha, mudou até de país. Eu não queria que ninguém me visse. Eu fiquei trancada ali dentro de um quarto, eu acho que foi um mês, até o meu pai, que me ajudou a emigrar pra Portugal. E foi onde eu recomecei, trabalhando, eu comecei trabalhando em um restaurante. Por estar bem no meio do nosso rosto, o nariz é fundamental pra estética e harmonia facial. Muita gente se incomoda, seja com o tamanho ou o formato. As correções de nariz no Brasil têm crescido cada vez mais. Por isso, é importante saber a diferença entre rinomodelação e rinoplastia. De acordo com esse cirurgião plástico, a rinomodelação é um procedimento sem corte, não invasivo, que pode ser feito por profissionais da saúde que não sejam médicos. Mas a rinoplastia é uma cirurgia plástica capaz de mudar estrutura, tamanho e formato do nariz. São médicos que têm uma formação nisso e um dia a dia nisso no centro cirúrgico, com anestesia, com uma equipe grande, são cirurgias de duas, três horas. O procedimento da Emily foi realizado por um dentista. Vi a página dele do Instagram cheia de seguidores, é conhecido na cidade. E tinha muitas fotos de antes e depois. Então, e o fato de eu não ser preciso pagar, eu confiei e fui. E me arrependo muito de tudo isso. Uma lei proíbe médicos de divulgarem fotos de antes e depois na internet. Portanto, desconfie de profissionais que prometem resultados milagrosos em pouco tempo, por um preço muito mais barato. Outros profissionais que não são da área médica, como os dentistas, biomédicos e outros, eles não entram nessa lei que é focada por médicos. Então, elas podem mostrar fotos de antes e depois. Tem que se lembrar, fotos de antes e depois nas mídias sociais são escolhidas, manipuladas, pelos próprios colegas, cirurgiões ou profissionais de saúde. Emily já encontrou um cirurgião plástico que fará a correção do nariz dela. Uma cirurgia complicada e demorada, que vai custar cerca de 60 mil reais. Ele é especialista em reconstruções de procedimentos feitos antes e eu estou confiante que vai dar tudo certo com ele. Muita gente apoia a ideia de fazer uma plástica quando algo no corpo incomoda. Eu já quis. O que? O nariz. Você queria mudar? Eu acho muito grande. Se te incomodasse, você faria numa bolsa? Se você tem algum problema com a sua autoestima relacionada, a forma como você se vê por conta de alguma coisa no seu rosto, eu acho super válido você fazer. Para evitar problemas como o da Emily, o médico orienta. Entre na internet, informe sobre esse profissional. Tem tantas plataformas que hoje em dia nós dão informação sobre ele, que eu acho que isso hoje em dia não pode mais acontecer. Tchau. 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 Tchau.